Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Bom, eu vou seguir um pouco na linha, ou bastante até na verdade Na linha que o Marcos e que a Nara iniciaram E queria falar logo de cara que, em que pese falar Representando o Ministério da Saúde e de ser psiquiatra Eu não vou falar da rede de saúde Eu vou falar de saúde de um ponto de vista mais geral Mas não vou falar da rede de saúde Apesar de que a rede de saúde, ou o trabalho na expansão e na qualificação De uma rede de serviços comunitários de saúde mental Tem sido a minha atividade e de muitos companheiros de equipe que estão aqui Tem sido a nossa atividade dia a dia, às vezes noite a noite também Para fazer, tentar fazer, resgatar o atraso e a enorme dívida social Que o Estado brasileiro tem na formação de uma rede de cuidados em saúde mental Particularmente dos serviços que estejam mais habilitados a cuidar das pessoas Que sofrem por causa das drogas Então esse tem sido o esforço incessante dessa equipe do Ministério Na parceria com os Estados, com os municípios Esse esforço é reflexo de uma efetiva priorização de recursos Eu só vou citar um número Nós tivemos, de 2011 para 2012, um aumento do financiamento da nossa rede de CAPS Da nossa rede de Centros de Atenção Psicossocial De cerca de 70% Em um ano, a gente aumentou o financiamento, o gasto do Ministério com CAPS Em 70% E estamos querendo aumentar ainda mais Mas precisamos para isso contar também com a parceria de municípios e Estados Agora não vou falar sobre isso Eu queria seguir um pouco na linha do Marcos e da Nara Para pensar do ponto de vista, pensar o problema da droga E particularmente do crack no Brasil recentemente Sob uma perspectiva social mais ampla Eu queria começar citando a nota recente Que o Partido dos Trabalhadores fez a respeito do debate sobre drogas no país Isso aí eu acho que há duas semanas E o primeiro parágrafo é muito feliz Eu vou reproduzi-lo quase ipsis literis aqui Em que diz o seguinte Que o enfrentamento tardio pelo Estado brasileiro Dos problemas sociais do país Da pobreza, o déficit educacional As endemias E mais recentemente o uso das drogas Também das drogas legais, o álcool Então esse enfrentamento tardio Fez com que haja hoje uma percepção também tardia De que a situação é gravíssima E por isso a sociedade exige respostas rápidas Imediatas E eu acrescentaria imediatistas Então eu acho que é importante Fundamental para a gente compreender A força, a intensidade e a direção Do debate atual sobre as drogas Do debate atual sobre a questão do crack É importante a gente marcar e esclarecer As razões que explicam Tanto essa tomada de consciência tardia Desses problemas sociais Quanto o imediatismo E para falar claramente Muitas vezes o reacionarismo Das soluções que são propostas E vocês me permitirem o truísmo Seguindo no que o Marcos vinha falando O que acontece é que o Brasil Não enxergava antes os problemas da pobreza Porque eles eram problemas dos pobres Essa é a questão com a qual A gente está se debatendo Hoje Considerando que Do estado autoritário Do Brasil dos anos 70 e 80 Do período da ditadura De 64 até meados dos anos 80 Mas passando depois Nos anos 90 até o início Dos anos 2000 Pelo estado mínimo Entre o estado autoritário E o estado mínimo Não havia um projeto de nação Não havia um projeto Para o conjunto da nação Para o conjunto da população brasileira Mas havia de fato Um projeto para aqueles Para aqueles que contavam Para aqueles Para as pessoas Na minha faculdade A gente dizia Quando tinha um paciente De classe média Sempre tinha alguém Para avisar Olha, esse paciente Ele é diferenciado Então Você podia ficar tranquilo Porque você nunca ia atender Alguém no hospital das clínicas Que fosse de classe média Sem ser avisado antes Olha, esse é diferenciado Hoje o diferenciado mudou de lado Em São Paulo A gente diferenciada É a gente que ia atrapalhar O bairro de Higienópolis Vendendo churrasquinho Fazendo comércio ambulante Na porta da estação de metrô Que quem sabe um dia As pessoas que se deslumbram Com a civilização parisiense Queiram levar Para o seu bairro de moradia Em São Paulo Mas enfim Essa gente diferenciada Não fazia parte Do projeto de nação brasileiro A força negativa Dessa verdade Da pobreza e da desigualdade Que vai se revelando E da naturalização Dessa desigualdade Pelas classes dominantes Se expressa Ainda hoje Com bastante intensidade Tanto nas estatísticas Que você citou Né Marcos Do índice Higiene Enfim Das estatísticas Que mostram a desigualdade De renda no país E qual é a situação Relativa do país No cenário mundial Com relação a desigualdade Que é gravíssima Então ela se expressa Tanto nesses números frios Como também Na insatisfação Que a gente ouve Nos corredores De aeroporto Eu ando muito Em aeroporto agora Da classe média Que não consegue Da antiga classe média Da velha classe média Que não suporta A ideia De que agora Lotaram os aeroportos Porque tem um monte De gente nova Pegando avião Porque tem um monte De gente nova Comprando carro Comprando moto E perturbando Piorando O trânsito De cidades Que estão Há décadas Se despreparando Com método E afim Se despreparando Para organizar Um sistema De transporte público Que dê conta De uma cidade De 10 milhões De habitantes Como é São Paulo Enfim Como outras grandes cidades Então é tanto Nos números Quanto nessa vivência Cotidiana Que nós temos Que nós experimentamos Que a gente percebe Esse despreparo E essa perplexidade Da classe A qual a grande maioria De nós aqui pertence Com a entrada em cena Desses novos personagens sociais Então os novos Batalhadores Que estão Pegando avião E andando de carro Tem anedotas Super interessantes Que graças à internet Se espalham Não sei se vocês viram Um vídeo da Marilena Schaui Que ela conta Uma história Uma experiência dela Num caixa eletrônico Ao tentar sacar dinheiro E estacionar O carro Enfim O contato dela Com essa nova classe Quem não viu Pode dar um google Lá em Schaui No youtube E achar É super interessante Mas o que Esse tipo de situação Demonstra Do meu ponto de vista É esse Despreparo Para a verdadeira democracia Que a gente Que se percebe Nessa Na gente que conta No Brasil Mas não só Do seu ponto de vista Mais geral Abstrato E teórico Mas também Na vida E nos encontros Que a convivência No espaço público Propiciam E exigem Então as pessoas Estão despreparadas Para esse convívio No espaço público Então Que tal imaginar Alguém saindo Da sala São Paulo Em São Paulo É uma sala de concertos Belíssima Eu recomendo Que qualquer pessoa Que passe por São Paulo Vá assistir um concerto lá É uma sala linda Acústica É fantástica A orquestra maravilhosa Todo mundo Bem vestido Bacana Tem uma vidraça Um vidro bem grosso Que você pode olhar Os trens de subúrbio Do outro lado O cais As pessoas Você olha as pessoas Pegando o trem De subúrbio Mas tranquilo O vidro é grosso Não vai entrar ninguém lá Que tal sair da sala São Paulo Então Olhar para o lado E dar de cara Com uma pessoa Fumando crack E se não for uma pessoa E forem 500 pessoas Fumando crack Alguém está No lugar errado Na hora errada Quem que é Que está no lugar errado E na hora errada Então Acho que como disse O Marcos e a Nara O que acontece Que eu queria resumir É que o Brasil Finalmente encontrou o Brasil E muita gente Não gostou do que viu O usuário das cracolândias De fato A visão de uma cracolândia Ela comove Ela emociona Ela entristece Ela revolta E eu acho que Nós não podemos Ninguém pode estar Incólime a essa experiência De circular Em qualquer uma Das grandes ou pequenas Cracolândias Do país Mas as As cracolândias Elas são apenas Acho que a nova roupa Da pobreza Que no campo da saúde Já assumiu Outras formas E continua assumindo Algumas delas Como a da tuberculose Da ranceníase Ou da lepra Como se dizia antigamente Das endemias tropicais As quais a gente não consegue Se livrar até hoje Continua viva No alcoolismo E agora tem essa nova roupagem Do crack Mas não é uma novidade É uma história antiga Para a qual existem histórias Também de políticas sociais De debates culturais De debates políticos Que foram levados No final do século XIX E do século XX E ao longo do século XX Que tem que nos informar E tem que nos alertar Para o risco Da maneira como está sendo levado O debate Da questão das drogas E do crack atualmente Então é preciso dizer Claramente Que o crack Nesse país Nesse momento Ele é um problema social Então de fato Existem usuários De classe média alta Ou de classe média De crack Existem Eu já tratei médicos Advogados Agora é absolutamente diferente Primeiro que é absoluta É uma exceção Eles não são a maioria Chama atenção o fato Que quando aparece alguém Alguma gente diferenciada No meio de uma cracolândia Vira notícia Claro Porque é exceção Olha aquele cara lá Ex-modelo Está lá na cracolândia de São Paulo Bom Tem um engravatado Comprando crack Foto é capa da folha de São Paulo Evidente Agora Além de ser maioria De ser minoria É evidente Que o impacto Que tem a droga Numa pessoa De classe média Média alta É absolutamente diferente Do impacto Que tem a droga Em quem anda ali No fio da navalha Da marginalidade Da pobreza extrema E muitas vezes Isso misturado Com a delinquência Então às vezes A droga Para essa pessoa É o empurrão Que faltava Para a absoluta Marginalidade social A droga A gente sabe Que ela interage Com a pobreza Nesse sentido De que Ao mesmo tempo Que as pessoas Mais pobres Estão mais vulneráveis Estão mais vulneráveis Em geral No geral Ele é mais intenso E mais relacionado A pobreza E interessantemente No Brasil Particularmente Ao baixo nível Educacional A baixa escolaridade A pouca oportunidade De ter escola Isso fica como uma marca Para o resto da vida Dessas pessoas Que tem que lidar Com esse sofrimento Bom O uso do álcool Principalmente E das drogas Entram muitas vezes Na esteira Desse tipo De sofrimento E se articulam com eles Então nós precisamos Entender melhor Essas relações Entre vulnerabilidade social Uso de álcool Uso de drogas Sofrimento mental Para podermos ter Uma visão mais completa E realista Da dimensão Do nosso problema Eu queria Encerrar Lembrando De um estudo Que eu li Que eu acho Que é muito interessante E que eu sinto falta De que a gente tenha Mais estudos Nesse sentido no Brasil Que é uma etnografia Do mundo do crack Escrita por um antropólogo Americano Chamado Felipe Bourgois O livro se chama Em busca de respeito E ele conta A experiência dele De três ou quatro anos Vivendo Morando De fato Convivendo diariamente No Harlem Em Nova York Na virada dos anos 80 Para os anos 90 Quer dizer No momento Do boom Da epidemia Do início Da epidemia Do crescimento Do crack Lá Numa comunidade De imigrantes Porto-riquenhos E ele escreve O que ele diz O que ele chama Um estudo Da economia política Do crack Da economia política Da droga E vai construindo Uma ideia Que a gente pode Transpondo Com adaptações Para o cenário brasileiro Em que Jovens imigrantes Porto-riquenhos Segunda geração De imigração Aqueles Que já nasceram Nos Estados Unidos Ou vieram muito pequenos Para os Estados Unidos Vivendo Vivendo Na cidade Mais rica Do mundo Mas Absolutamente Marginalizados E Vivendo Nessa cidade Entrando No mundo Econômico No momento Em que a cidade Passava por uma Transformação Muito grande Que é uma Transformação Da economia mundial Que nós pegamos Com certo atraso Mas estamos vivendo Que é passar De uma economia Industrial Para uma economia De serviços Particularmente Nas grandes cidades Brasileiras Essa é uma realidade Bastante presente Nos últimos 15 anos Então as antigas formas De inserção social Dos imigrantes Portorriquenos A gente poderia pensar Nos nordestinos Que vieram para o sudeste Por exemplo De se integrar Nas fábricas E nas indústrias De ter um trabalho Manual Exaustivo Mas que encontrava Até na organização Sindical Uma forma de construção De identidade E havia um certo Orgulho Desse trabalho Braçal E de conseguir De vencer um pouco Na vida Na América A partir desse trabalho De conviver Entre si Ela vai se desfazendo Na crise dos anos 80 e 90 Com recessão Com desemprego E com a mudança Para uma nova economia Onde os empregos Da indústria desaparecem E aparecem os novos empregos No campo de serviços E aí Essa segunda geração De jovens Que estudou Maliporcamente Porque é assim Que lhe foi dada A oportunidade Se vê Indo Para os escritórios Bacanas Das editoras Dos bancos Ou Das centrais De telemarketing Como é no Brasil Para trabalhar Nesse mundo De serviços Onde não há mais A mesma força Da organização sindical Quer dizer Não há a identidade Da organização sindical Da identidade De classe Se a gente quiser Que havia antes Não há nem A identidade Forte Concreta Com o país De origem Que os seus pais tinham Eles estão num novo país Muitos deles já são Americanos Mas eles estão Absolutamente Despreparados Para entrar Nesse mundo Nesse novo mundo Que se lhes apresenta Eu estou falando Grosseiramente aqui Mas acho que tem Muito disso escrito Nas coisas que estão Implistas na fala Do Marcos Vinícius No trabalho Do Jessé Souza Essas pessoas Chegam absolutamente Despreparadas Tem uma anedota Que é super interessante Em que um desses jovens Conta que ele ia trabalhar Num escritório Para fazer Trabalho de boy E às vezes não tinha Ninguém do escritório E ele ia atender O telefone Tocava o telefone No escritório Ele prestativo Foi lá atender E ele percebeu com o tempo Que não queriam Que ele atendesse O telefone De jeito nenhum Mesmo que ninguém Mais pudesse atender Porque quando ele Atendia o telefone E falava O que ele fala Com o sotaque dele Com o vocabulário dele Na hora Se via Que não era Alguém Ali do escritório Não era Alguém Capaz de representar Aquela Empresa Aquele trabalho Para fora Para os seus clientes Não era alguém Digno de representar A empresa Para os seus clientes Estou lembrando Um amigo Que me contou Que aqui Veio um corintiano Fanático Estava procurando A Gaviões da Fiel Aqui em Brasília E aí deram um telefone Para ele Ele ficou na dúvida Ligou Quando ele liga Quando atende Antes de ouvir Alô Ele ouve E aí Mano Beleza Liguei para o lugar Certo Então é isso No reverso O cara atende O telefone E fala E aí Mano Pronto Acabou O contrato De serviço Então essas pessoas Sem lugar Sofrem E sofrem Intensamente E aí O que o Felipe Guguá Conta É que O tráfico Era O empregador Que garantia Direitos iguais De empregabilidade Para todos É mais forte É mais Com mais capacidade Naquele momento Naquele ambiente Então onde eles vão encontrar Possibilidade De trabalho É nesse É no tráfico No pequeno tráfico Misturado ao uso Bom Eu vou Eu vou Encerrar por aqui Eu acho que o risco Nosso Ao Minimizar Ao deixar em segundo plano Essa percepção Da dimensão Social Da questão Da droga E esse é um debate Importante E O risco Nosso É nós repetirmos Velhos erros Velhos erros Da nossas Políticas Públicas Da nossa percepção Do que é a sociedade Brasileira Sob uma nova roupa A roupa do crack Mas estarmos repetindo O mesmo olhar De desprezo E desconsideração Pelos Pobres E pelos problemas Da pobreza No Brasil Esse é um debate Que a gente precisa levar Que é um debate Que se articula Com a outra questão Que vem sendo muito discutida Aqui Da descriminalização E da legalização Mas que não é a mesma coisa E nós precisamos discutir As duas coisas Nós precisamos discutir A dimensão social Das pessoas Que de fato Tem problemas Com drogas No Brasil Nós não podemos fazer Só uma discussão Da legislação E dos impactos Que isso tem Ainda que é evidente Que essas discussões São articuladas Basicamente Pela questão Da violência Porque são esses Mesmos pobres Que são as grandes Vítimas Da epidemia De homicídios Que nós temos No Brasil Obrigado 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 Obrigado